Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Vinícius, vocês estão no canal do Geologando e hoje nós vamos falar sobre colapso gravitacional de horógenos. E quando a gente fala por esse ponto, o pensamento que a gente tende a ter sobre esse assunto é que horógenos a gente só vai ter apenas estruturas geradas em ambientes contracionais. Então a gente vai ter naps de covagamento, falhas reversas e outras estruturas, certo? Errado, cara. A gente pode ter estruturas extensionais sendo formadas. Só que antes da gente entrar no assunto desse vídeo, sugiro a você se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, deixar no comentário alguma sugestão de tema, algum tema de vídeo, alguma dúvida e compartilhar esse vídeo com seus amigos para que esse vídeo possa atingir uma comunidade geoscientífica maior. E bora aí para o conteúdo, né? Sobre esse ciclo orogênico, a gente já tem umas estruturas extensionais, alguns ambientes extensionais que vão formar. Então o ciclo orogênico, desde o seu início até o seu final, não ocorre apenas estruturas geradas em ambientes contracionais. Nós também podemos ter extensão, né? Então a gente pode pensar no estágio inicial de um ciclo orogênico, quando se tem ainda crosta oceânica entre dois continentes que futuramente eles vão se colidir, nós podemos ter extensão no retroarco. Então nós temos essa crosta oceânica que está sendo subductada, nós temos a formação do arco magmático e a região atrás do retroarco, conforme o ângulo de mergulho dessa crosta oceânica subductada, nós podemos ter extensão no retroarco. Então a gente já pode ter a formação de falhas normais nesse processo. Um exemplo atual desse mecanismo ocorre no mar Tirreno, na Itália, onde a crosta Adriática, uma crosta oceânica, está mergulhando em relação à placa de Eurásia. Então aquela região ali atrás da Itália, ela está sendo estendida, né? E também essas porções superficiais da crosta subductada, por flambagem ali, ela também pode ocorrer uma série de falhas normais. Então nós temos extensão no retroarco e também extensão na crosta subductada. Então, desde o início a gente já observa que não ocorre apenas estruturas compressionais, apenas compressão plena, né? A gente tem essas extensões que estão ocorrendo. Quando a gente já tem o horógeno plenamente construído, a gente já está num ciclo tardio de uma colisão continente-continente, uma série de fatores também pode se levar em consideração estruturas extensionais que vão se formar. Então, por exostasia, a gente tem essa massa continental, esse horógeno que foi construído, a tendência é que, na medida que esse horógeno vai sendo erodido, outros processos que vão ocorrer, esse horógeno futuramente pode colapsar. A gente pode ter falhas normais sendo formadas, né? Então, alguns exemplos que a gente pode observar é que essa cunha orogênica que está sendo formada pela colisão entre esses dois continentes, ela é instável, né? E na medida que mais massa continental vai sendo formada, vai sendo comprimida, futuramente essa cunha orogênica, ela pode colapsar. Então, um caso que pode ocorrer é que devido a todas essas estruturas, essas zonas de fraqueza que ocorrem ao longo desse horógeno, a gente pode ter alguns casos onde porções do embasamento podem acender as porções superficiais do horógeno por flutuabilidade. Por que isso acontece? Por essas porções mais profundas do embasamento, elas estarem aquecidas, então, esse processo de aquecimento vai variar na estrutura térmica desse embasamento, dessas porções mais profundas, né? Então, qualquer zona de menor pressão ali, qualquer zona de fraqueza, vai proporcionar um escape dessas estruturas termicamente diferenciadas das porções ao redor, né? Então, essas porções do embasamento aquecido, ela pode subir em direção às porções superficiais do horógeno. Então, isso aí é muito interessante, porque essa porção do embasamento, ela vai tender a subir através de uma zona de desalamento ali, reversa ali, né? Umas porções de caráter reverso. E na medida que esse embasamento vai subindo, né? Ele vai acendendo, essa cunha orogênica vai se tornando cada vez mais espessa, né? Você tem todo esse material crustáulis sendo adicionado nessa cunha, e futuramente essa cunha vai colapsar. Então, abaixo desse embasamento que está subindo por flutabilidade, a gente vai ter essas zonas reversas sendo ativadas, e nas porções superficiais nós vamos ter falhamentos normais sendo formados ali. Então, isso aí é um exemplo de como zonas extensionais podem se formar no horógeno, né? E outro exemplo também é quando a gente observa um horógeno, e esse horógeno, ele não vai ter um comportamento único ao longo de todo um perfil vertical, se a gente observar. Então, a crosta inferior e o manto litosférico, eles vão ter uma densidade diferente, como a temperatura vai estar variando, então a densidade vai variar, né? E na medida que essa cunha orogênica, esse horógeno vai se tornando mais espesso, ele vai se tornando cada vez mais gravitacionalmente instável, então futuramente, esse horógeno, essa cadeia de montanhas, ela vai colapsar devido ao seu próprio peso. E quando a gente fala nisso, a gente diz um colapso orogênico gravitacional, né? Só que a tendência é a gente observar esse colapso apenas nas porções rasas da cadeia de montanhas. E também é necessário observar o que está ocorrendo nesse horógeno em profundidade. E o que vai acontecer? Devido a toda essa crosta oceânica, essa crosta que está puxando tudo para baixo ali, então essa cadeia de montanhas, ela vai sendo puxada por uma centana de quilômetros. E dentro de todo esse pacote que está sendo puxada, essa raiz que está sendo criada, nós vamos ter variações, tanto na estrutura térmica, como na densidade também, né? Se está variando a estrutura térmica, a densidade vai variar junto, né? E o que acontece? Algumas porções dessa crosta, ela tem uma densidade menor, porque ela está mais aquecida, né? Então, devido a essa densidade ser menor, então isso aí vai ser passivo de flutabilidade. Enquanto as porções mais profundas, elas vão ter uma densidade maior por estarem mais frias. Então, na medida que os campos de temperatura e pressão vão se tornando cada vez mais altos, na devida profundidade, futuramente vai ocorrer mudança de fase para a ecologita dessas porções mais profundas dessa crosta que está sendo subductada. E futuramente pode ocorrer delaminação. Então, essa delaminação, essa porção profunda, ela vai ser erudida, né? Em profundidade, vai ter todo esse erudimento por temperatura elevada, né? Então, essa porção, ela vai afundar de vez. Então, essas porções que estavam mais quentes, né? Das porções mais superiores, elas vão flutuar, elas vão voltar para uma região isostaticamente mais equilibrada. Então, quando isso acontece, nós vamos dizer que essa raiz orogênica colapsou. Então, ela vai tender a ir para um campo de menor temperatura e pressão nesse processo, né? Então, quando essa porção que ficou restando, né? Que não foi afetada pela delaminação, ela vai tender a subir, ela vai tender a flutuar e quando ela vai chegar na base da litosfera, ela vai se espalhar, por cisalhamento puro, ela vai se espalhando, né? Então, nisso, um novo reajuste isostático vai se efetuar. E nisso, mais zonas extensionais vão se formando. Então, fechando esse ciclo orogênico, a gente vai ter, basicamente, apenas estruturas extensionais sendo formadas, né? Então, o Wilson, ele já previa isso, né? ele já observava que essas cadeias, essas zonas orogênicas, elas eram... Ah, gente, que saco! Não tem problema não, tá coçando o nariz aqui. Então, o que acontece? O Wilson, ele já observava essas zonas de menor resistência, essas zonas de fraqueza, ele propôs que um horógeno, ele pode, no ciclo de Wilson, ele pode dar abertura para um novo oceano, né? Para uma nova criação de ripteamento, de uma implementação de um oceano e futuramente um horógeno, ele vai se fechar ali também, né? Então, vai ter essa questão de herança de estruturas, né? Então, resumidamente, esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu like aí se gostou e a gente se vê numa próxima ocasião, gente. Muito obrigado!